Venenosa, ê, 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 é pior do que cobra cascabel, seu veneno é cruel, cruel, e quando ela desce é igual... Opa! E aí, tudo bem? Estamos aqui com a Cristal e a Nini, tudo bem? Boa tarde. Beijo. Tá bem? Oi, miga. Por que você tá de óculos? De coração? Miga, que cabelo maravilhoso! Foi ao salão, hein, Nini? Gente, foi no salão a fazer hidrotação. Ai, gente, tudo só, eu fui lá dar um trato no Vizu, que hoje temos... Ah, né, amiga? Convidado de ouro. Eu vi todo esse sique. Você tava precisando da hidratação desse cabelo, viu? Você viu? Ficou bom, Nini, ficou bom. Obrigada. Que história é essa de um famoso Nini Cristal? Quero que vocês me expliquem isso. Você entendeu essa história? Um famoso que aproveitou a aliança de noivado da ex. É isso mesmo? Sim. Essa famosa aí, ó. Aliança ousada. E o noivo dela deu uma aliança de noivado pra ela. Noivo também é famoso? É. Aquela coisa linda, tudo maravilhoso. Só que um detalhe vem chamando a atenção. Muita atenção. O anel de noivado dela é muito, mas muito, muito parecido com o anel que a ex desse noivo dela usava. Só isso. Só esse pequeno detalhe. Imaginou, Cris, você usou uma aliança de uma ex do Rafael? Não, 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 não. Vocês sabem onde que essa aliança estaria, né? Uhum. Não, no lugar. Menos no dedo. Ó, mas é o seguinte, é, esta famosa aceitou a aliança ou não? Não, aceitou, tá no dedo dela, tirou foto, mostrou pra Deus e o mundo. Escancarou, lacrou. Vamos saber que história que é essa. Quem que é essa famosa? Quem é o famoso? Vou mostrar pra vocês a aliança de noivado. Nós vamos contar essa história já já. E nós temos bomba. E já já, amiga, temos uma bomba. Bomba nacional. Sabe daquelas que dá trabalho pra apurar? Exclusiva, Marcelo. Pois é, nós temos bomba, bomba, tem áudio, amiga, tem direito a áudio. Envolvendo uma dupla e ameaça. De ameaça. Que eu tava colocando tanto pi nesse áudio, que eu quase falei assim, eu vou... Uma dupla sertaneja? É, eu quase vou parar de mostrar o áudio, porque é tanto pi. É, o trem é babado. É, o trem é babado. É, o trem é de Goiás. Senta, suquei! É, não, eles não são de Goiás, mas eles são famosos mundo inteiro. Já fizeram vários shows aqui. Vários! Porque eles fazem até hoje babado fortíssimo, que envolve ameaça. Exclusivo Goiás-Brasil. Viu? Aguenta a mão. E você não avisou pra sua tia, pra sua mãe, pra sua prima? Não. Avisa, porque hoje tem babado fortíssimo. Avisa a turma toda aí, ó. Joga nos grupos de WhatsApp, que tem bomba daqui a pouco, aqui na hora da venda. E convidados, gente, lacrador. E temos convidados também. Por isso que você vê, assim, toda linda, né? Essa sonhada. Sim. Ele que é fenômeno já na internet. Então apresenta pra gente. Ele que tem vídeos aí já com mais de um milhão de views, com um canal com pouco tempo, com mais de 150 mil inscritos. Vem pra cá, ele, Fidelis Falante. Ô, rapaz! Que apresentação, hein? Você viu? Eu pensei que ia chamar outra pessoa. Olha aí, esse cara deve ser importante demais, na conta aí. Fidelis, tá aqui. Importantíssimo, Fidelis. Que isso, rapaz? O importante é você. Se soubesse que você tava vestido bem assim, eu não tinha vídeo terno também. Fábio e Marí, igual porque ele tá com vergonha. Dá um pulinho ali no canal. Olha lá, você tá vestido bem demais. Eles colocaram essa calça nas guardas aqui. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tá rasgada a calça? É moda. É moda. Eu te encontro de vez em quando. Da outra vez que você esteve aqui, eu não estava. Então eu não sei disso. Eu vou perguntar novamente. Por que Fidelis Falante? Rapaz, quem deu esse nome foi o Jorge, da dupla Jorge e Matheus. Que ele... Eu conversava demais, né? Eu sempre conversei demais. E o povo sempre me chamou de Fidelis, porque meu nome é Matheus Fidelis e eu estudei no colégio que tinha muito Matheus, né? Matheus é igual o João, é igual o Ruth. É, tem um milhão, né? Aí começaram a me chamar de Fidelis. Aí ele falou, rapaz, mas ele me apelidou de Grilo Falante, porque devido a... A estrutura. A meus músculos, né? A falta deles. Parece que eu sou, olha, parece que eu sou fó, mas eu sou só o chassi da borboleta. Aí ele colocou Grilo Falante. Só que quando eu fui fazer o programa, Grilo Falante já é uma marca de um personagem que já existe, né? Aí eu vou colocar meu nome com o Falante. Aí ficou o Fidelis Falante. É esse nome maravilhoso. Parabéns, Jorge. Maravilindo. Inclusive, segue nós aí, viu, gente? Se vocês não assistiram ainda, vai lá no Fidelis Falante que vai ver muita coisa. Então, vou botar um pouquinho pro pessoal de casa como é que é o canal, né? Como é que é o programa aí que você faz. Olha a imagem. Tá aparecendo aí. Na verdade, eu tenho um talk show. Um talk show é uma conversa, né? Num balcão, basicamente parecido com isso aqui. Só que o meu é o talk show do pobre, né? Porque é a minha realidade. Tá caixa d'água ali? É. Isso aí é minha... Não, minha caixa d'água não. Isso aí é meu furor. Ah, sim. É, minha piscina é aquecida. Uai. Você tá docebida pelo som. É o Igor aí, ó. Rapaz, é o seguinte. Eu faço entrevista contando a verdade sobre as pessoas. Eu não fico com aquela conversinha. Eu sou igual a Cristal. Eu gosto de falar mesmo, entendeu? Você gosta de perguntar, né? Aí eu fico perguntando. Eu pergunto coisa da vida pessoal. Com quem que ele já ficou? Quem já namorou? O que que aconteceu? E bebe. Né? Tudo de verdade. Você tá com o Zé Neto lá, que você tá oferecendo uma pinga pra ele. Vocês beberam mesmo? Bebemos bastante, viu? Você não quer fazer entrevista com o Mecame e oferecer uma pinga mesmo? Uai, vamos. Olha aí, ó. Imagina, nós bebemos muito. Teve um... O Zé Neto, depois desse dia, né? Era meu aniversário. Dia 30 de março, a gente foi lá pra casa, rapaz. Ele falou pra mulher dele, a mulher dele contou pra gente no programa, ele fala isso, né? Ele fala assim, ó. Minha mulher pediu pra eu nem chegar bêbado em casa. Ele falou, pode ficar tranquilo que nem em casa eu vou. Eu vou. Doviu lá em casa nesse dia aí, porque nós tava meio... Pelo menos nós somos conscientes, né? Nós ficamos em casa ali, tranquilos. Bebemos todas, mas algumas, mas foi bacana. Mas a ideia é essa, né? É mostrar o artista como gente que... E sempre contando de humor, né? É, sempre contando piada, mas mostrar que eles são seres humanos igual a gente, assim, né? Fala qualquer coisa, a gente pautora. Ô, Fidelis, nós vamos contar aqui algumas fofocas, né? Que eu já preparei. Mas eu quero que você me conte alguma fofoca também, sei lá, de alguma gravação. Ele é amigo deles. Pois é, você é amigo desse povo tudo. Inclusive, eu quero que você dê bronca no Jefferson Moraes. Vou dar bronca, ô, o Jeff. O Jeff tá assistindo a gente, eu acho. Ah, não. O Jeff, eu sou. Sai pra ele, ô, o Jeffinho, ué. Deixa eu falar uma coisa de vocês. Deixa eu vir aqui sozinho na chapada, cara. Pessoal de casa, Jefferson Moraes combinou comigo, com o Marcelo, com a Dagmar, a assessora dele. Com o Fidelis, que estaria aqui hoje com a gente. Pergunta se Jefferson atende seu telefone desde ontem, né? Rapaz, o Jeff tá mais difícil de falar com o Obama, você tá louco aí. Mas, ó, tem uma desculpa boa. A desculpa que foi dada pra gente, porque ele tá ensaiando, porque tem vários shows. Tem, eu vou viajar com ele amanhã, inclusive. E tem o bloquinho que ele vai cantar agora no sábado, o bloquinho da Santa Fé, que ele vai fazer show aqui em Goiânia, você vai estar também. Então, que o Jefferson tá nesse período de ensaio, organizar. A desculpa é boa, nós vamos aceitar, viu, Jefferson? Mas o espaço tá aberto, ó, pode vir, até sábado, se quiser, ou na semana que vem. O Zefinha vem. A casa é sua, Jefferson Moraes. Primeira fofoca. Gente boa demais. Vamos começar a fofoca? Vai. Eu sei que você gosta de uma fofoca também. Agora, o Jefferson gosta do... Gosta demais. Nós gravamos, cara, e... Nossa, nós ficou muito ruim. Ele machucou o pé no outro dia, ele falou, cara, o que aconteceu comigo? Aí, eu também não lembrava, mas foi bom. Gosto demais de tomar um, o Zefinha é bom. Jefferson, bom abraço, Jefferson. Vamos começar a falar e falar da vida de outros famosos também. Já, já o Fidelis conta mais histórias pra gente. Vamos tocar numa história, Marcelo, Nini, Fidelis, que deve estar sabendo aí, do bafafá que tá dando aí sobre a vida da Marina Rui Barbosa. Foi apontada aí desde o fim de semana. Olha, gente, o boi. Confivou da separação do José Loureto e da Débora Nascimento. A Marina já se pronunciou aí, falando que não tem nada a ver com essa história. Débora Nascimento e José Loureto ainda não nem abriram o bico. E a Marina foi vista ontem num shopping da Gávea, lá no Rio de Janeiro, acompanhada da mãe dela. Linda, mãe. Só que um detalhe chamou a atenção de todo mundo que viu a Marina ou viu as imagens da Marina. E que detalhe? Que detalhe que é esse, amiga? Está faltando algo na mão dela que tem a ver. Isso aqui, ó. Algo que mulher casada usa na mão. Que brilha. A aliança de Marina Rui Barbosa, ou melhor, a falta da aliança... O bombolê do casamento. A assessoria da Marina disse o seguinte, ela sempre tira aliança na hora de ir gravar, porque as cenas dela não tem aliança. Ela não é uma mulher casada nas cenas dela. Então, ela sempre tira aliança e deixa em casa. E depois das gravações, ela resolveu ir para o shopping com a mãe, para comer, para lançar e passear com a mãe. Por isso, ela estava sem aliança, mas que o casamento de Marina está tudo beleza, está tudo ok na vida de Marina, até porque ela já negou aí os rumores de ter sido o pivô da separação de José Loreto. E o que é engraçado é que essa história da Marina, meninos, vem rendendo muita coisa na internet. Cada dia a gente sabe de uma história, cada dia levantam uma teoria. Muitas atrizes deixando de seguir a Marina, dando a entender que ela tem alguma culpa no cartório mesmo, porém, também, de outro lado, muitas atrizes, inclusive, Glória Menezes, ontem se pronunciou, dando apoio à Marina, sim. Letícia Spiller. Letícia Spiller, várias atrizes dando apoio à Marina, sim, dizendo que ela está sofrendo um ataque aí desnecessário. Em contrapartida, já vou inventar uma fofoca na outra. Você não gosta, né? Desde o Zé Loreto, né? Aproveitando a audiência. Ex-marido de Débora Nascimento, aí o auê todo dessa situação, que na minha opinião é o pivô da separação dele, é ele mesmo. Continua gravando, continua a vida normal dele. Fizeram cenas ontem, ele e a Marina, passaram o dia inteiro gravando juntos ontem. E o que acontece? Pessoas ali dos bastidores da gravação da novela contam que durante um intervalo da gravação, os dois tiveram uma conversa, mas que não foi nenhum bate-papo, não. Foi conversa séria mesmo, de portas fechadas. Ninguém sabe o conteúdo dessa conversa, o que que os dois conversaram aí durante esse período. Mas é que a conversa teria sido séria. E aí, como eu já mostrei pra vocês... Queria ter uma mosca naquela sopa pra saber da conversa. Como eu já mostrei pra vocês que a Marina foi pro shopping depois que terminou as gravações, sabe pra onde José Loreto foi? Pra uma festa. O elenco da novela que foi trombar, comemorar aí a questão de capítulos e tudo mais. José Loreto foi pra festa também, foi com os amigos, né? Compartilhar, dividir, viver e tudo mais. Marininha sendo atacada lá na rede social, curtiu a companhia da mamãe. E o José Loreto foi pra festa. Não, gente, ele não foi curtir, ele foi aliviar a dor. Ah, sim. Curtiram a palavra muito forte também. Isso, amiga. Ele foi lá procurar o auxílio dos amigos, dos colegas. Tadinho. Tadinho do cara. Ou seja, segue aí. Tinha que você numa festa? Tinha. E ele tá mal, né? Essas duas mulheres aí, tá mal. Tá mal demais. Ah, o que tem mais do céu. Se tiver defeito, é por dentro a moeda dessa. Brigando as manceias aí. A Vi Maria. Imagina essas duas brigando com a de vocês. Nossa, qualquer um, fecha o olho que a garrafa tá bom. O verdadeiro tanto faz. Bom, e aí a gente vai seguir acompanhando o que vai dar essa história aí, o que vai acontecer aí com o desfecho dessa novela. Mas promete, né, Cris? Mas o que tem de rumores, de burburinhos, burburinhos de internet, o que consta é que nem Débora Nascimento, nem José Loureto se pronunciaram, ninguém falou nada. Só a Marina que resolveu limpar a barra dela, mas a gente vai continuar acompanhando aí essa outra novela. Ainda vai ter muitos. Ah, vai. Menina, eu recebi uma teoria aqui agora, eu recebi uma teoria aqui agora, que a gente não pode sair falando sem checar. Mas já tem teoria de outra atriz, que seria o Real Pivô, e que quem foi a atriz que cantou pra Débora Nascimento, tem envolvendo o nome. Outra ainda, uma terceira pessoa. Rapaz, Zé Loureta também. Tem que ensinar, não tem nome de Zé Loureta, eu vou pegar umas aulas com ele. Gente, Zé, vai virar. Vai gravar uma novela. Vai virar uma novela, porque cada dia surge um novo acontecimento aí, nós vamos ficar acompanhando. Qualquer atualização é a gente. É o contrário, é a novela virando o caso real. Da novela pra vida real. Quase isso. Beijo bem, beijo mal. Fidelis, você que é amigo aí de vários famosos, entrevistas por tudo aí. Apadrinhado do Jorge. Você é muito amigo de Jorge. Sou. Eu admito, assim, todo mundo sabe, quem me conhece sabe, que eu sou fã de carteirinha de Jorge e Matheus. Acho que o Jorge, por ser aquela coisa mais, não é carismática, eu também amo Matheus, mas o Jorge tem uma simpatia diferente. É, ele é mais conhecedor, né? O que você me conta do Jorge? Cara, o Jorge, eu não tinha que falar do Jorge. O Jorge, cara, o Jorge é o Jorge, né, cara? O Jorge é um cara que... Não, eu quero saber o que você me conta do Davi no chão. Não, eu falo assim, eu sou, eu tenho uma amizade, graças a Deus, com ele, você tá falando até do casamento, né? De tudo. Sou muito amigo também da Ina, inclusive vou lá direto na estética que ela tem lá. Ai, gente, olha que gostoso. Olha aqui, ó. Aí, ó. Gostoso do Davi. O Jô, o Davi, aí. Com o Davi. Cara, mas assim, eu não tenho conversado com ele sobre isso ultimamente, sabe? Até porque é um momento da vida dele que eu, você imagina, o cara tá casado, tem sete anos, né? Tava casado, né? Tem filho lindo. Tem sete anos e ainda desde o começo com ele, então vai saber, né, o que aconteceu lá. Tem uns assuntos que, por mais que a gente é amigo... Deixa eu te falar, eu cujo cuidado da minha mulher. Aí, eu não dou conta, não, dos outros, deixa as lágrimas. Mas conta aqui, como é que foi gravar com ele? Cara, foi, assim, foi sensacional, né? Mas foi difícil, porque ele foi o primeiro, né? Ele foi o primeiro que eu gravei, porque ele foi o cara que mais me apoiou, assim. O Zé Novaes, que é meu irmãozão do coração, que fez tudo por mim, apresentou o Jorge, inclusive, mas o Jorge que falou, vamos fazer o trem, vamos. E quando eu gravei com o Jorge, cara, nossa, eu fiquei nervoso demais. Mas foi uma das entrevistas consideradas pelo pessoal que assiste, uma das melhores entrevistas, porque o Jorge, ele é um cara que não é tão da mídia, né? Você sabe, ele não gosta de ir em programa de televisão, programa nacional, o grande, ele não vai. Ele não gosta muito. E no meu, ele foi e falou coisas que ele nunca tinha falado, entendeu? Então, se alguém quiser assistir aí, Fidelis Falante com o Jorge, legal. Jorge, Jorge, tem que vir aqui participar, Jorge. Tem que vir, cara. Então, a gente aproveita as pontes, a gente aproveita as pontes, e o Fidelis vai ser a nossa ponte. Vai. A hora que você terminar aqui, você pode ligar para o Jorge? Na hora, fechado, fechado, então tá bom. A Cristal quer entrevistar você, para mostrar você cozinhando, porque ele cozinha super bem. Demais. Você já comeu a comida dele? Ixi, franco caipira que ele faz, meu amigo, eu vou te falar. Já quero. Se você estiver assistindo, eu vou te falar. Você pode me ajudar, por favor, nesse trâmite de a gente conseguir entrevistar o Jorge? Deixa comigo, vou falar com ele. Então, combinado. Você tem que fazer um franco caipira com nós. Eu já quero. É bom, né? E se colocar piqui, melhor não. Não, 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 eu tiro o prato sem piqui, depois põe piqui. Ah, doga. Você não é de goiana, não? Não, eu sou mineira, não gosto piqui. Eu também sou mineiro, não gosto de piqui. Não, mas não é que é só mineiro. Só tem mineiro. Você é de onde, ô Lili? A Lili é goiana. Eu sou do mato. Ah, não gosto de piqui, não. Não gosto de piqui, não. Ah, eu gosto de qualquer coisa. Mas faz o seguinte, eu tiro o prato, eu tiro o prato sem o piqui e depois coloco o piqui. Só você mordeu o piqui com força. Não. Deu, me livre. Não, não, não. Vamos fofoca. Vamos lá. Próxima fofoca. Sapeca. O Godão fofoca. Você entrevistou o Wesley Safadão? Não, não. Eu só fiz ele no camarim, mas no programa, não. Então, é o seguinte, o Wesley Safadão, esse fim de semana, tem duas coisas pra contar sobre ele. Esse fim de semana, ele embarcou aí num cruzeiro, né, foi contratado pra se apresentar em um cruzeiro e esse cruzeiro virou notícias aí nacionais e tudo mais por conta de um surto de sarampo, de rubéola, de alguns tripulantes desse cruzeiro, que é o mesmo cruzeiro que o Wesley Safadão tá. Essas pessoas tiveram que ficar isoladas quando chegaram em Balneário Camboriú. Tem algum... Ai, ó, essa imagem é do cruzeiro. Gente, olha o tamanho desse cruzeiro. Ah, mas tchau, sarampo, papo, papo, todo mundo. Pois é. Todo mundo junto, né? As pessoas que apresentaram os sintomas, elas ficaram, estão isoladas em quarentena. As pessoas que apresentaram comprovantes de vacinação não precisaram vacinar, porém todas as outras foram vacinadas sim. E aí a dúvida que persistia era se o Wesley Safadão ainda estava no cruzeiro, como que é? Tudo indica que sim, o Wesley Safadão ainda estava no cruzeiro até, pelo menos, segunda-feira que ele estava nessa... Ele tinha duas apresentações, ele estava nesse cruzeiro. A gente estava tentando confirmar, até com a assessoria, se o Wesley Safadão precisou ser vacinado, se ele conseguiu comprovar a questão de vacinação, o que eu acredito que deve ter comprovado, porque viaja muito, né? A vacinação do Wesley Safadão deve estar em dia sim. Com certeza. Mas o que tudo indica é que ele também foi uma das pessoas que ficou mais isolada, principalmente da tripulação aí que apresentou os sintomas. Vários exames foram feitos nessas pessoas que apresentaram os sintomas, foram vacinadas, está tudo bem. Só que o que que chamou atenção também nessa ida do Wesley Safadão para esse cruzeiro? Quem estava lá no navio disse assim, que o contratante contratou o Wesley Safadão, a equipe, tudo bonitinho. Ah, tão bom essas pessoas, vão. Só que quando o Wesley Safadão chegou, chegou assim com outro tanto de gente. Não foi só aquilo que ele tinha combinado. O drobo, quase. Chegou com outro tanto de gente, o que deixou o contratante meio... Sem saber o que fazer. Será que ela saia justa? Teve que arrumar lugar para todo mundo. Tipo isso, sabe? Teve que arrumar lugar para todo mundo. Dizem, isso é, dizem que tem gente lá dentro do navio contando que teve gente da equipe que aproveitou ao máximo todas as bebidas que tinham no navio, tudo que tinha direito e ainda saíram se gabando lá que eram da equipe de Wesley Safadão, tá? São os relatos que chegam para a gente aí. Babado. Desse navio, desse cruzeiro aí que Wesley Safadão foi, mas que teve esse perrengue. O pessoal foi para lá. Foi. As costas do Safadão, do nome do Safadão para curtir, beber e comer de graça. E Fidel, você já fez isso? Já, demais. Inclusive, ainda faz, né, Fidel? Eu faço demais, né? E Fidel, você já foi assim para uns lugares, falando assim, ah, eu vim, com o Flamengo, com o Jefferson Moraes, o Jefferson me trouxe. Já fui, já fui com o Jorge, já fui com todo mundo, rapaz. A gente quer riso, né? A gente tem que aproveitar os amigos que tem, né? Você é tipo aquela nova música do Israel Novaes? É, tá bom, tá bom. Mas assim, eu aviso, eu já deixo avisado. Já aviso, né? Já falou, igual, estava agora, estava agora, domingo, teve o Jorge Matheus. Pois é, você foi como naquele, foi igual eu, ganhou o ingresso? Não, eu fui, eu nem ganhar, não ganhei, eu sou importante, eu não sou, não. Ah, eu fui com o Jefferson. Ah, não, ele não ganhou o ingresso, não, ele foi com o Jefferson. Aí chegou lá, cara, um sanduichinho e tal, coca eu já botei duas no bolso para ir embora, né, para lá em casa não tinha coca. Isso no camarim. É, é tudo de grátis mesmo. Na domingo? Eu já te falo, se eu não tomar, alguém vai tomar. Eu prefiro que seja eu, não é não? Já lemos? Ah, eu já comi, já fiz. Tem coca na geladeira lá ainda? Agora tem. Tem ainda. Você quer uma? Ó, bomba, bomba, bomba aqui na Hora da Venenosa. É exclusiva, coloca que dá trabalho para fazer. É, isso é bom. Ai, ai, ai. Ameaça e tudo mais. Lembra da história que a gente está acompanhando do fim da dupla Gino e Geno? Outra novela. Que é uma novela que virou aí. Vou resumir para vocês. Gino e Geno se desfez, né? O Geno saiu, saíram amigavelmente. O Geno continua com outra pessoa e que também queria usar o nome Geno. O Geno verdadeiro não queria que o nome fosse usado porque Geno é dele, não é uma marca. É o nome dele que ele usa. No começo aceitou, depois mudou. E aí a gente vem acompanhando porque tem briga na justiça, tem processo e tudo mais, porque querem usar o nome Geno e Geno. Agora, nós recebemos um vídeo hoje onde o Vaguinho, né, amiga, faz umas ameaças ao Geno. Ele teria ligado para o Geno e feito algumas ameaças. O áudio é um áudio até extenso, né? Eu peguei só um pedaço desse áudio aí para a gente mostrar, senão a gente ia ficar o programa inteiro ouvindo. Mas eu vou mostrar para vocês agora as ameaças que o Vaguinho fez para o cantor Geno. Vê, solta o áudio. Se você prejudicar o Gino, o negócio vai engrossar o celular. Não, rapaz. Eu não estou prejudicando, não. O gente criou o Gino e Geno, vagabundo. E você vai querer agora, querer por esse viajante trabalhar? Eu não estou prejudicando bem, não. Você vai cundir no meio do inferno. O que você ganhou, seu... Eu quero ver se você é homem, te proibir a gente fazer alguma coisa. Eu quero ver. Eu não estou proibindo a gente fazer nada. Se eu acabar com você, eu vejo quem acaba. Se eu... Tá jóia. Tá bom? Tá. Eu quero ver. Tira essa... Você tá aí, tá? Senão você não vai ter sossego mais. Você não precisa cantar, não. Mas você não vai ter sossego mais. Se eu... Ingrato. Tá bom, pode falar mais. Tá bom, escuta calado. Escuta calado. Pode falar mais. Você vai ver comigo. Você vai ver comigo quando eu chegar aqui, tá? Pode falar mais. Pode falar isso. Vai lá e coloca uma ameaça pra mim. Faz uma ocorrência contra mim pra você ver que eu faço com você. Gente, eu tô passada. Soquei. E aí, o que que acontece? Quando a gente recebeu esse áudio, nós recebemos esse áudio aqui hoje, agora há pouco que foi divulgado, é agradecer até o pessoal do Movimento Cauter, que foi a primeira... O primeiro site a dar também esse áudio aí. A amiga, né amiga? Sim. E colocamos a amiga aqui pra ligar pro Vaguinho e perguntar pra ele o que que foi isso. Vaguinho, explica pra gente o que que foi isso. O que que você conversou com ele? Sim, agradecer o Vaguinho já pela atenção, atendeu a gente na hora, de prontidão mesmo. E ele explicou o seguinte, o Vaguinho, que é empresário deles há mais de 20 anos, está à frente agora dessa nova formação. Ele falou que no dia ele estava na praia e havia bebido, por isso, dessa exaltação, das ofensas, de tudo. Que não queria ter dito aquilo, mas confessa que foi ele que falou sim. Que foi um desabafo, que estava bêbado fora de si. E que não é só aquilo, que tem mais coisas no contexto do que ele queria dizer. E agora ele vai mover dois processos contra ele. Pronto. Pronto. Tá aí a versão, né, a parte do Vaguinho. Obrigada, Vaguinho, pela atenção. Obrigada, Vaguinho, um beijo aí pra você. Mandou ter áudio pra gente. Isso, tem um áudio aqui, assim, são os áudios extensos, que infelizmente a gente não consegue, a gente tem que resumir pra dar pra vocês. Obrigada, Vaguinho, pela atenção. E aí fica aí a explicação, né, do Vaguinho, que comprova que sim, a voz é do Vaguinho realmente, de que ele ligou fazendo essas ameaças. Pegou pesado, né? Pegou pesado demais. Pegou, é aquele negócio. A bebida entra, fecha a boca pra verdade e não sai, né? Depois que o efeito passa, vem o peso da confiança. A gente agradece a importância do programa, que é isso, trazer a notícia pra vocês e dar esses destaques. Obrigado pela confiança. Beijo. Fidelis, a gente vai dar um recado agora, mas já pensei numa situação, porque onde a bebida entrou e alguém soltou alguma verdade meio... Bastidão. Vou lembrar uma aqui e conta. Basta. Basta, conta, vai pensando aí, porque agora a gente vai acompanhar um recado muito especial da Thaís Mazeto sobre a programação noturna aqui da Record. Oi pessoal, quarta-feira, meio da semana e olha o que a Record TV Goiás traz pra movimentar a sua noite. Às 7h45 da noite, tem emoções de A Terra Prometida. E no capítulo de hoje, uma super revelação, hein? Josué descobre a identidade do traidor de Israel, olha só. Deus me explicou o motivo da nossa derrota, hein? Ai, tantos sofrimentos, tantas mortes foram causadas pelo pecado de um homem. Esse traidor roubou os espólios proibidos de Jericó e ele deve ser executado para que o anátema seja lindo e para que Israel refaça a sua aliança com Deus. A Terra Prometida. Gente, eu que não vou perder, né? E nem você. E olha só, às 8h45 tem Jesus a cada capítulo mais emoção e ensinamentos. Dá uma conferida. O fato é que o povo está afastado de Deus. O irmão de vocês é o Messias. Ele é filho de Deus. E fica ligado que às 9h45 tem o Jornal da Record. Além das principais notícias do dia, toda semana o jornal exibe uma série de reportagens especiais sobre os mais variados assuntos. E essa semana o tema é Tribunal dos Alimentos. Confira a terceira reportagem dessa série que está demais. E duelos incríveis vão acontecer na Arena, no The For Brasil, nessa quarta-feira, hein? A partir das 10h30 da noite. E vamos ficar na torcida porque o goiano cantor Manso está entre os participantes que já conquistaram uma cadeira. Então confere aí. Vitor veio com tudo. Manso defendeu a cadeira. Inacreditável, né? Léo derrubou o gigante e Rui ficou na dela. Gostei. Os novos The For estão formados. Muitos desafiantes estão loucos por essas cadeiras. The For. E depois que você se surpreender com os talentos do The For Brasil, tem mais um capítulo inédito da segunda temporada de Chicago Med. Você não vai perder, né? Esse episódio de hoje está incrível. Os profissionais estão cada vez mais envolvidos com as histórias dos pacientes. Olha só. Cada segunda é importante para salvar uma vida. Apanhou na escola. GSS 15 com perda de consciência. Temporada inédita. Não se preocupe, senhor Halster. Vamos consertar essa válvula metral. Nesta quarta, logo após The For. Tá pronto. Chicago Med. É isso aí. Fique com a gente. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. Programação imperdível. E hoje, a quarta-feira, você viu aí a Thaís dizendo que tem o The For com a Xuxa Meneghel. E o Manso, que é goiano, está participando lá também. Já está mandando super bem e mandou um recado para a gente. Fala, pessoal. Beleza? Aqui é o Manso. Eu sou um dos finalistas do The For. Não repara que o meu cenário é o quarto do hotel. Estou aqui em São Paulo. Mas, olha, daqui eu faço questão de vir convidar vocês para assistirem hoje, às 10h30 da noite, o The For, aqui na Record TV Goiás. Belezinha? Estou contando com a torcida de vocês. Valeu, Manso. Pode montar com a nossa torcida mesmo. E o Manso está mandando super bem, gente. Hoje é o terceiro episódio, a terceira semana aí de The For. Eu sento lá em frente à TV e só paro depois que acaba o programa. Então, vamos mandar energia positiva para o Manso hoje também no The For. Vamos avisar, Goiás, Goiânia, todo o Estado, porque é um Goiânia representando a gente. Que honra! Fidelis, a bebida entrou, a verdade saiu com quem? Rapaz, muita gente. Conte-nos tudo. Teve muita coisa já que aconteceu, assim, durante a gente entrevistando ali, às vezes a gente tem que dar uma cortada, porque sem querer o peão toma uma ali, né? Mas quem que contou alguma coisa que você teve que cortar? Só assim, não precisa contar o quê? Ah, cara, o que eu contou? Que eu contei o Jorge. O Jorge? É, de todos. Todos você teve que cortar alguma coisa para não dar uma coisa? O Israel foi o que eu mais cortei, porque o pai dele é pastor. Jesus, amado. Aí ele fica contando as histórias lá. Eu tenho um negócio para te perguntar do Israel, mas tem que ser em off, tá? Ah, não, não tem medo. Também quero saber. Você tem coragem. Agora, só um relato do Fidelis. Olha só, quando a gente fala que a Hora da Venenosa é sucesso, a gente briga assim, ah, depois que você vem na Hora da Venenosa, vai ficar famoso, vai arrasar mais ainda. O que que foi depois que eu ia ler a primeira vez? Rapaz, é verdade, eu tive aqui uma vez, que era o Oloares, você não estava também lá no dia? Não, na Fé, era a Jaque, né? Na Jaque. Eu estava aqui e depois que eu estive aqui, a gente foi gravar, a gente costuma no meu canal lá no Fidelis Falante, a gente grava algumas coisas assim, que não são só entrevistas, né? Eu fui num forró aqui em Goiânia e encontrei uma pessoa lá, uma mulher dançando forró, tomando um e ela tinha me visto aqui no Oloares. Só que ela me chamou de Oloares, porque ela não sabia meu nome. Aí ela ficava me chamando, falou, Oloares, Oloares. E eu bebi uma cunha, ela está lá no meu canal lá, inclusive eu quero achar ela, Ednalva, você falou que assistia a gente aqui, ó. Não sei se ela não está assistindo. Ednalva. Ednalva, está assistindo. Ednalva, se você estiver aí, me acha, o Fidelis, entre em contato comigo. Ednalva não, é o Fidelis Falante. Ó, eu vou mandar um abraço para a galera lá do Boteco, do Gogó, que eu vou lá em Trindade, que assiste aqui também, me conhecei hoje. Beijo para todo mundo do Boteco. Amo o Boteco, Gogó. O melhor lugar para beber é o Boteco, né? Tem a sinuquinha. Mandioquinha, torresmica, bilhudo. Opa, é bamba. Tem a melhor pinga. E a cerveja gelada? É gelada, a calabresa que eles falam é só o oi. Só? É, mas é bom demais. E o melhor, a pinga vem no Copa Americano, que aí a dose é maior. A dose é dois dedos, assim, né? É, tipo isso, é bem... Os dois dedinhos de dose é assim, ó. Oh my gosh. Você já entrevistou a Simone Simaria também? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Vai, vai... Mas conheço, só amiga minha. Pois é, vai entrevistar logo, logo, porque elas estão organizando já para voltar e voltar com tudo aí. Ah, aleluia! Novamente, a gente sabe que elas deram aí essa pausa na carreira para a Simaria poder cuidar da saúde dela direitinho e está tudo previsto para que elas voltem agora no Carnaval de Pernambuco nos dias 3 e 4 de março. Estão preparando aí a volta das coleguinhas durante esse período de festa, de folia e que querendo ou não, o sertanejo domina mesmo. Ou seja, as coleguinhas vão voltar nesse período, já tem show marcado e aí a gente espera e torce para que depois desse show do Carnaval, né? Elas façam muito mais shows, muito mais sucesso aí. Simone e Simaria que já está bem, graças a Deus, a gente manda energia positiva. Agora, a gente até mostrou um vídeo aqui essa semana, é o seguinte, quem é a famosa que ganhou uma aliança, um anel de noivados aí, o noivo que também é famoso, presenteou com essa aliança, só que é muito parecida com a aliança que a ex dele usava. Isso mesmo, gente, não passou despercebido esse detalhe, já já vou contar para vocês quem é a famosa, quem é o famoso, vou mostrar a aliança, se é realmente parecida ou não. Aguenta a mão aí. Chá, chá. Vamos fazer uma pose ali para a foto ali. Você bateu em foto nossa? Ei, rapaz. Ficou bom, hein? Ficou bom. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar. Você pode conferir tudo lá no Instagram da Record TV Goiás, ok? Ah, é, pode conferir no do Marcelo Vidal TV, Michel Morista, arroba Cristal C20, Fidelis Falante e seu Marcos Silva também, arroba Marcos Silva TV, viu? Segue todo mundo. Segue todo mundo aí. É de grátis. Fidelis, prepara mais uma fofoca, me conta alguma coisa de um famoso aí. Vamos lá, vou preparar aqui então. Porque eu vou te contar. Conta uma. Tem um famoso que tinha duas namoradas, não era você. Não era mesmo. Não mesmo. Agora ele terminou com uma namorada e ficou só com uma. Vocês sabem de quem eu não estou falando, né? Que é o Ronaldinho Gaúcho, que a gente vem acompanhando essa história de que ele tem duas namoradas, a Priscilia e a Beatriz. Um homem lindo. Então, no fim do ano, ele teria terminado com as duas. Pediu um tempo para as duas, mas agora, já no início do ano também, resolveu voltar com as duas. Só que agora, ao que tudo indica, ele está apenas com a Beatriz, que é aquela mocinha morena de preto lá no cantinho lá, porque ela foi com ele no batizado da sobrinha dele. Ela compareceu a esse batizado, ou seja, está aí no meio da família, hashtag família, está lá no meio, né? Tudo bonitinho. E a Priscila Coelho teria, não vou dizer sido dispensada, mas teria colocado um fim, né? O Ronaldinho teria colocado um fim no namoro aí, no trio amoroso, que a gente pode chamar, né? Acho que um trio amoroso. Agora não é trio mais, é só um casal, um triângulo, um triângulo, sei lá o que, uma tríade, sei lá o que é. Isso que a gente sabe, né? Um quadrado amoroso. Agora estaria só com a Beatriz Souza, ou seja, uma mulher já está bom, viu, Ronaldinho? Você viu o que deu com o José Loureto, né? Estilo triplo X. Vamos fazer o seguinte, falar da famosa do anel, que deve saber quem é. Estava perguntando aqui, ó, quem é? Essa mulher, esse cara é muito doido. Essa é a da Natinha. Será que ele pegou a aliança da ex e passou para a atual agora? Revela, Dudu. Ele é um suicida. Vamos lá. Faz a mágica. A Kate Perry, que ficou noiva do Orlando Bloom, teria recebido o anel de noivado dele, que foi da ex dele, a Miranda Kerr. Põe a próxima foto. Esse aí é o anel que ele deu para ela, o anel de noivado, com as florzinhas aí, esses diamantes, vários diamantes em forma de flor. O anel da ex, da Miranda Kerr, também tinha vários diamantes em forma de flor. Olha lá, ó. Um é o da Miranda Kerr, aquele sem a pedrinha vermelha, da pedrinha vermelha da Kate Perry. O outro seria o da Miranda Kerr. Segundo as fãs, olha só. É o mesmo. Segundo as fãs de Kate Perry, o Orlando Bloom teria pego o anel reciclado, aproveitado os mesmos diamantes e feito um anel quase igual para a Kate Perry. Não, 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 nada a ver. Eu, particularmente, não achei parecido assim, não. Eu acho que sim, pode ser. O que você acha, Fidel? Ah, eu acho que ele seria louco assim, não. O nome fala. Só o formato, né, que é meio... O formato. Lembra, né? E os diamantes em volta ali. Olha, o nome de uma Kerr e a outra não quer, pronto. Né? Uma Kerr, a outra não quer, uma Perry e a Kerr. Então, assim, o que estão dizendo, a Kate Perry e o Orlando Bloom ainda não se pronunciaram sobre esse anel, né? Mas vamos esperar. Tá, maluco. Fidelis, muito obrigado. Obrigado eu. Por você ter aceitado o nosso convite. Beijo mais vezes. A gente fica ali, a gente fica ali no cantinho fofocando mais, tá? E a gente vai encerrar com o seu amigo Israel Novaes cantando. E também, ó, Marcelo e Cris. Quero lembrar todo mundo, na terça-feira o Fidelis vai estar com a gente. Aonde, Cris? Aonde? Shopping Cidade Jardim. É. Sabe de humor, oito da noite. Pra todo mundo lá com a gente. Beijo, gente. Até amanhã. Beijo. Até amanhã. Tchau, obrigado. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto